Vitória do Atlético sobre o Flamengo 1x0. Venceu e convenceu. Bora saber tudo sobre esse jogo e ver os melhores momentos, pessoal. Mas antes disso, vou pedir a vocês para se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Bora ver um recadinho antes dos melhores momentos. Futebol é o melhor aplicativo de esportes do mundo. Se você quiser saber tudo sobre o seu Clube do Coração, baixe agora o OneFootball. Lá você vai ter estatísticas de jogos, contratações, todas as notícias do seu Clube do Coração. Para saber mais, baixe agora o app. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vamos começar aí assistindo os melhores momentos do Atlético de Rafael, Guga, Gabriel, que saiu para a entrada do Jair ainda no primeiro tempo. Igor Rabelo, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan, Alan Franco, que saiu para a entrada do Ioran. O Natan, que jogou muito bem, saiu para a entrada do Queno. Savarino, que não esteve muito bem, mas se movimentou muito. Saiu para a entrada de Boeno. O Marquinhos, que foi um dos melhores jogadores em campo, saiu para a entrada do Marrone. Gabriel foi o único jogador amarelado. O primeiro tempo muito disputado. O Flamengo partindo para cima. O Atlético também partindo para cima. Uma marcação muito boa. Um meio-campo muito bom. Aí o momento do gol. Uma triangulação muito boa. O cruzamento aí. E um gol contra do Felipe Luiz, que foi o aniversariante do dia. O cruzamento do Arana. E um gol contra. O Atlético foi muito bem. O Atlético teve o dobro de desarmes que o Flamengo. O Flamengo tentou, tentou. O Gabriel, o Bruno Henrique não jogou bem. O Gabriel, o Gabigol também não foi bem na partida. Tentou, mas a zaga foi muito bem também. O Alan Franco correu muito, fez falta. O Alanzinho também, um batalhador. Rafael também fez boas defesas. O Diego Alves também sofreu. O Arana mesmo, em finalização. Então foi uma partida excelente. Teve esse lance aí do Savarino, que chutou em cima do goleiro Diego Alves. Mas seria 2x0, um jogo mais tranquilo, né? Porque o Flamengo tentou fazer uma pressão no final do jogo, mas não conseguiu. O Atlético muito bem, tá, pessoal? O Atlético muito bem no primeiro tempo. Muito bem também no segundo tempo. O Flamengo teve o maior posto de bola. Porém, foi maior posto de bola porque o Flamengo ficou tentando muito, muito entrar na área do Atlético. Alonso teve esse lance aí também. O Gabriel tentou cavar um pênalti. Não foi nada. O Alonso resvalou a mão nele. O juiz não deu nada. E seguiu o jogo aí. O lance do Arana, um chute muito forte do Arana. O Arana foi muito bem. Um dos melhores da partida de hoje. Tivemos esse lance que, infelizmente, estava impedido. Mas foi um golaço do Natan. Seria um golaço se ele estivesse um pouquinho atrás ali. Dos zagueiros do Flamengo. Teve esse outro lance também do Marrone, que tentou também. O Marrone entrou muito bem. Se movimentou muito bem. O Keno ficou muito marcado. Teve o lance esse aí do Alan, né? Com o Rafinha, né? O Rafinha realmente deu uma cumpelada no Alan. Aí vocês estão vendo. O Alan depois deu dois chutinhos ali no Rafinha. Mas o Alan foi um guerreiro em campo, né, pessoal? Então, esses eram os melhores momentos de hoje, pessoal. Não se esquecer de se inscrever no canal, tá? Forte abraço pra todo mundo aí. Aqui é Galo!